E aí galera, beijos, aqui mais de um canal, até esse é o meu vídeo, rapaziada Vídeo, galera, eu vou ensinar pra vocês, rapaziada, como que faz, rapaziada Uma decoração chique aqui no Crefismicinha, rapaziada Mais ou menos, rapaziada, deixa o like, sai no canal, ativa o sinal de canções, rapaziada Não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, que tá no que eu deixo um vídeo Comenta no fixado, se tá rapaziada, bom Galera, o like top, galera, essa decoração, galera, ó, aqui tem as águas, galera, ó E aqui, galera, aqui tem os vasos de flor, galera, aqui em cima também tem, galera, é muito top, galera, é bom Galera, primeira e primeira vez, eu vou precisar de laje de pedra Parede de pedregulho, vaso de flor, papola e depois esse bar de água, certo, galera, é bom Galera, primeira e primeira vez, eu vou pegar a parede de pedregulho, vocês vão colocar assim E agora, galera, vocês vão pegar, galera, a laje de pedra, vocês vão colocar assim, ó Um e dois, certo, galerinha, pronto E agora, galera, vocês vão pegar o vadio, vocês vão colocar aqui E agora, galera, vocês vão pegar o papo, vocês vão colocar aqui em cima, pronto E agora, galera, vocês vão pegar o vadio, vocês vão colocar aqui, depois aqui, depois aqui E depois aqui, certo, galerinha, pronto E agora, galera, vocês vão pegar o papo, vocês vão colocar aqui, depois aqui Depois aqui E depois aqui, certo, galera, pronto Pronto, e agora galera, vocês vão quebrar assim galera, ó, vocês vão quebrar assim galera, assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois aqui, certo galerinha, ó, aqui, pronto. Pera aí galera, deixa eu pegar o bode joga aqui, que eu teria que sim, que eu teria que pegar aqui, pronto, vocês vão colocar assim galera, assim, depois aqui, e depois aqui, certo galerinha. Pronto, e olha que top galera, você decora o sushi galera, muito top galera. Então galera, se você gostou do vídeo rapaziada, deixa o like, se é o canal, ativa as notificações rapaziada. E não esquece de me seguir no Instagram, no TikTok, que tá no que eu deixo um vídeo no comentário fixado, certo rapaziada. Tchau tchau, que eu desibiu, só até vocês. Tchau tchau.